Estamos de novo, o maior canal da galáxia, agora internacional. Galera, é o seguinte, agora a gente está internacionalizando o nosso canal, estamos fechando as parcerias com 300 mil pessoas do universo todo e de outras galáxias, pra quê? Pra trazer o melhor material do mundo pra você. Hoje a gente vai falar sobre como lutar com um cara mais alto, como derrotar, como interagir, como lidar com um cara bem mais alto que você. Se inscreva, me coloca aí se você precisa realmente aprender isso. Se você já lutou com um cara mais alto, comente. Já lutei? Se deu bem ou mal? Isso que eu quero saber. Lutou? Lutou. E aí? Foi bom ou ruim? Comenta, deixe seu comentário. Se vocês precisarem, eu faço outro vídeo falando sobre esse assunto, porque eu acho que esse assunto vai dar bastante pano pra manga, beleza? Se preparem. Estamos aqui com vocês, maior canal da galáxia. Hoje vocês vão aprender como lutar com um cara mais alto. Pra isso eu preciso de um cara mais baixo do que eu e um cara mais alto. Vou ter que chamar eles no vestiário. Matemática e Bruno. Traz o livro, traz o livro. Galera, eu escrevi um livro. Eu escrevi um livro de boxe, tá? Tá nas melhores bancas. Eu vou dividir com vocês aí, se vocês quiserem. A gente pode mandar pra vocês pela internet. Tem várias páginas importantes. Cada página dessa é muito importante pra vocês. Vamos lá. Hoje vocês vão aprender como lutar com um cara mais alto. Pra isso, a gente vai ver os dois pontos de vista. Do cara mais alto e do cara mais baixo. E eu vou ser o cara mais alto quando eu estiver com o matemático. E eu vou ser o cara mais baixo quando eu estiver com o Bruno. Pra vocês verem os dois pontos de vista, a gente vai trabalhar com uma pegada um pouquinho diferente. Vamos lá. Primeiro eu vou mostrar como é que funciona com o cara mais baixo, eu sendo o cara mais alto, tá? Eu vou ensinar três saídas. Tem novecentas formas de fazer, tá? Eu vou ensinar três, porque três é mais do que o suficiente pra você criar uma imprevisibilidade da sua reação. O cara vai saber que você faz três formas diferentes. Qual delas você vai fazer? Já não dá. Trinta por cento de chance de acerto pra ele. Você tem mais chance do que ele. Eu vou começar com o Bruno, porque eu decidi mudar de ideia e fazer com ele. Só pro matemático achar que eu ia com ele, eu vou com outro. Tá? Quem guarda, Bruno? Tô aqui com o Bruno. O que que acontece quando o cara é mais alto que você? Ele trabalha em longa. Eu fico aqui... Pá! 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 Como é que eu vou chegar nele? Pá! 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 Agora faz bem devagarinho exatamente o que você fez. Pá! 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 Se eu tentar alcançar ele, eu não consigo. Porque ele tem um braço maior. Estica o braço. Ó! Não dá. Tipo, eu alcanço o ombro dele. Uma técnica básica. Básica. Ela se resume a um movimento. Pá! Faz a sequência. Pá! 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 Ó! Voltando em câmera lenta. Olhem os meus pés. Vai! Pá! 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 Isso aqui, ó! Muda totalmente a vida de vocês. Por quê? Se eu estou aqui na minha distância normal, eu não alcanço ele. Pá! Se no meio dessa brincadeira eu dou um passo, Pá! 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 Eu já começo a pegar ele. Ele não sabe porque ele está batendo em cima, então os olhos dele estão focados no alvo dele, que é o rosto. Se você dá uma passada sutil durante o bloqueio, tem que ser quando ele está bloqueando. Aqui eu pego ele de golpe de encontro, eu pego ele embaixo, né? Ele de cintura, em linha, como ele supõe que eu não acerto ele. Ele vai estar muito mais exposto. Isso é uma forma de fazer. Agora eu vou botar a GoPro. Eu vou dar um, dois, três nele, ele vai se aproximar no dois. Aí seria a contra-ataca. Pá! 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 Olha ele aqui dentro. O que aconteceu? Vai embora. Ele deu uma micro passada no meio do bloqueio. Pá! 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 Já chegou aqui. Aqui ele já me pega. Entenderam? Esse é o segredo. Um. Então, galera, segunda forma de se aproximar do oponente maior. Está aqui no nosso livro. O famigerado, conhecido e mais do que visto no universo todo, golpe de encontro. Os golpes do cara mais alto são em cima. Por quê? Porque ele quer manter a distância. Ele vai bater aqui. Não tem errada. Ele não vai bater em linha de cintura. Porque como ele é mais alto, se ele bater em linha de cintura, ele tem que ou se aproximar para bater em curta, ou bater em linha por baixo. Quando ele bate em linha por baixo, fica muito fácil de eu entrar pelo lado. Ele não vai fazer isso porque ele quer manter a distância. Ele não quer que eu chegue perto dele. Geralmente, ele bate girando. Pá, pá, pá. Entendeu? Ele não bate parado para poder entrar em você. Quando o cara é mais alto, ele não entra em você. Ele fica longe, batendo em você, minando você, até você não aguentar mais deixar uma brecha e ele te derrubar. Exemplo? Mohamed Ali. Aí você bota aí, João, Mohamed Ali para a galera ver ele fazendo isso, brincando com a galera na longa. Pá, pá, pá. É simples. Não tem outra estratégia. Como que você pega esse cara? Segunda forma legal. Usa a altura dele a seu favor. Ele não vai bater em cima? Fica menor. Você já é menor que ele? Fica menor. Porque aí ele vai ter que abaixar. Quando ele abaixa, ele se expõe. Aí você entra, swingando. Pum, 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 pum. Quem é que faz isso muito bem? MK. O mestre de fazer isso. Porque ele era pequeno e ele lutava geralmente com caras mais altos. O que ele fazia? O cara vinha bater em cima dele e ele já estava aqui. É o tão famigerado, conhecido e admirado pica-bu que o pessoal fala. O cara fica aqui. Isso não é nada mais do que se abaixar. Trabalhar agachado para usar a sua altura menor como uma forma de dificultar o ataque em linha que vem de cima. O cara vai ficar batendo no seu coco. Não vai te derrubar nunca. Ó. O que eu estou fazendo? Enquanto eu faço isso, ó. Saindo dos golpes em linha, eu vou me aproximando. Quando ele vai batendo, eu vou batendo por dentro. Agora eu sou o cara que está batendo no matemático. Ó. Eu tenho que bater para baixo, é uma merda. E nessa brincadeira eu jogo o swing. Isso. Isso. De encontro, de encontro. Bati aqui. Isso aí, garoto. Ó. Essa é a forma dois. Eu falei que ia mostrar três, certo? Vamos para a terceira forma. A terceira forma não é nada mais, nada menos, do que o uso da sua inteligência. O cara mais alto vai bater aonde? Sempre no mesmo lugar. Em cima. Quais são as possibilidades que você tem em cima? Ao invés de você querer se aproximar, querer trabalhar esquivando por baixo, ou bloquear andando, que é o que você já faz, a gente vai trabalhar o estímulo mais simples que existe. A esquiva. Só que você vai trabalhar uma esquiva com passada. É fácil. É igual a esquiva normal, só que você dá uma passada para frente. Que aí você pode colocar o golpe de encontro sem você perder o alcance. Eu vou mostrar no Brunão de novo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó. Hipoteticamente, ele está batendo em linha. Aí eu saí aqui, ó. Só o jab, só para mostrar o movimento. Funciona para o jab e para o direto, tá? Dá o direto. Tá. Ó. Direto está aqui. A esquiva funciona. Jab. Pum. A esquiva funciona. Só que como ele é muito grande, se ele dá o jab e eu entro com o golpe de encontro, eu só vou alcançar o ombro dele e ele já arrancou a minha cabeça se ele me acertar. Eu só vou fazer um simples movimento. Na hora que eu der a esquiva, eu vou fazer isso aqui, ó. Jogar o ombro por baixo dele. Que aí eu encurto a distância batendo. O que eu faço? Ó. Pum. Acertei. Pum. 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 Aí eu posso criar uma possibilidade de atacar o cara maior. É o golpe de encontro e a esquiva do golpe de encontro com uma passada para aproximação. Esse é o segredinho para você ter efetividade. Porque quando ele vai bater linha, é a hora que ele está atacando. Ele não vai andar na hora de atacar para trás. Que é o que acontece quando o cara está batendo sequência. Se ele bater um direto, ele vai andar para frente. E você não vai esquivar aqui, ó. Para ficar tentando caçar ele e não achar. Você vai esquivar para dentro dele. Pá. 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 A perna, como sempre, é o principal para você ter efetividade quando você vai trabalhar com um cara maior. A gente vai fazer assim. Vamos pegar os caras fazendo luta. Aí a gente coloca aí para vocês verem videozinho. Ó, videozinho aqui. Videozinho ali, ó. Tá vendo? Vários videozinhos. Vou botar quatro vídeos aqui, ó. Para vocês verem. Tá bom? Já viram, né? Tá bom, né? Porra. Chega. Não fode. Se você já lutou, não esquece. Comenta. Já lutou com um cara maior? Se deu bem? Se deu mal? Comenta. Eu quero saber se vocês sabem lutar com um cara maior que vocês. E se vocês, como caras maiores, sabem lidar com um cara bem menor que vocês. Certo? Maior canal da galáxia. Se inscrevam. Entra no Instagram. Segue nós. Tem vídeo lá sempre. Me ame. Me idolatre. Façam altares. E orem como o seu Deus do boxe. Maior canal da galáxia. Boxe.